Atrás de uma porta de garagem sem qualquer sinal chamativo, algo grandioso acontecia. Um pequeno exército de veículos saía às ruas de Palo Alto, na Califórnia. No teto, uma estrutura curiosa, câmeras girando, capturando cada detalhe. Era o início de uma revolução silenciosa, mas poderosa. O Google estava mapeando o mundo. O Google estava mapeando o mundo. A revolução foi rápida. Em 2008, o sistema já pesava apenas 34 quilos e era montado em tudo, de snowmobiles a triciclos. Uma jogada crucial, pois abriu portas para mapear ruas de pedestres na Europa, onde carros simplesmente não podiam passar. Então veio 2010. Uma nova geração de câmeras surgiu, agora montadas em mochilas, adaptadas para mergulhadores subaquáticos e até presas no lombo de camelos. Sim, camelos. O deserto não seria um obstáculo para o Google. E quando parecia impossível tornar essa tecnologia mais portátil, 2018 trouxe um sistema ainda mais leve, apenas 18 quilos. Agora, qualquer pessoa poderia carregar um mapa inteiro nas costas. Foi assim que o Google alcançou o Grand Canyon, Machu Picchu e outros locais remotos, onde só se chega a pé. A evolução foi frenética, mas a missão era clara, trazer o mundo para a ponta dos dedos de qualquer pessoa. O mundo na palma da mão. O tempo passou, e o que começou com vans desajeitadas e câmeras colossais, se transformou no império absoluto da navegação digital. Mais de 2 bilhões de usuários mensais fazem do Google Maps o guia supremo para explorar o mundo. Mas como um simples mapa digital conseguiu se tornar indispensável? A resposta está na fusão perfeita entre tecnologia e inteligência artificial. Nos bastidores, uma verdadeira engrenagem de dados opera sem descanso. 100 milhões de atualizações diárias são feitas no mapa. Ruas mudam, lojas fecham, novas estradas surgem. Nada passa despercebido. O Google não apenas vê o mundo, ele o entende. A coleta de dados não se limita às câmeras do Street View. Satélites, imagens aéreas e mais de mil fontes terceirizadas alimentam essa máquina de precisão. Governos, empresas e os próprios usuários contribuem para manter a plataforma viva e sempre atualizada. E a inovação não parou por aí. Câmeras mais leves e versáteis agora permitem que o Google alcance locais antes impossíveis de mapear. Três novos países entraram no radar. Bósnia e Herzegovina, Namíbia e Liechtenstein. O segredo? Agora a câmera pode ser instalada em qualquer carro, eliminando a necessidade de transportar veículos inteiros para cada nova missão. Isso significa que ruas esquecidas há uma década finalmente serão atualizadas. Pequenas ilhas, áreas remotas e vilarejos, antes invisíveis ao mundo digital, ganharão espaço no mapa global. Mas essa é só a ponta do iceberg. O verdadeiro salto tecnológico estava prestes a acontecer e a inteligência artificial era a chave para isso. A inteligência artificial, assumindo o controle. Se antes o Google Maps dependia de humanos para capturar, processar e atualizar seus dados, agora a inteligência artificial está no comando. E o impacto disso é simplesmente alucinante. Uma das maiores inovações veio com o Immersive View, uma versão super turbinada do Street View. Usando bilhões de imagens e um truque avançado de IA, chamado Neural Radiance Fields, o Google transformou fotos bidimensionais em representações 3D hiperrealistas. Imagine planejar uma viagem e não apenas ver uma rua estática, mas sim uma simulação completa do trajeto, com iluminação realista, condições climáticas atualizadas e até mesmo o nível de movimentação do local. Precisa saber como está a fila do restaurante antes de sair de casa? Agora você pode, mas essa foi apenas a primeira cartada. Em outubro, o Google anunciou algo ainda maior, a integração do Maps com a IA generativa do Gemini. Agora a busca se tornou algo quase humano. Perguntas complexas como, Onde posso assistir ao jogo de domingo, beber uma cerveja e levar meu cachorro? São respondidas em segundos, com opções personalizadas e detalhadas. E não para por aí. No Waze, que pertence ao Google desde 2013, o Gemini agora permite comandos de voz para reportar incidentes no trânsito. Nada de mexer no celular enquanto dirige. Basta dizer e o aviso é enviado automaticamente. No Google Earth, essa nova inteligência é usada para projetos urbanísticos avançados. Cidades inteiras podem simular onde instalar estações de carregamento para veículos elétricos, usando dados de tráfego, distribuição populacional e infraestrutura. No transporte público, atrasos, mudanças de rota e até a localização exata de entradas de metrô são mostradas com mais precisão. E para os motoristas, o Google Maps agora alerta em tempo real sobre ruas alagadas, pistas sem manutenção e áreas com baixa visibilidade. A IA não está apenas melhorando os mapas, ela está mudando a forma como interagimos com o mundo. Mas, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E o Google logo percebeu que a coleta massiva de dados trazia desafios que iam muito além da tecnologia. O grande dilema, privacidade diverso, conveniência. A cada toque na tela, cada rota traçada, cada pesquisa feita, o Google Maps absorve mais e mais dados. Mas até que ponto isso é seguro? A controvérsia sobre privacidade sempre foi um fantasma pairando sobre o serviço do Google. Com 500 milhões de usuários contribuindo diariamente para manter os mapas atualizados, a linha entre inovação e invasão de privacidade se tornou cada vez mais tênue. A coleta de dados acontece de duas formas. Ativa. Quando os usuários deixam avaliações, corrigem informações ou alertam sobre problemas no trânsito. Passiva. Quando simplesmente usam o aplicativo e seus dados de localização são registrados automaticamente. Essa última é a que mais preocupa. Afinal, os sistemas do Google são tão avançados que podem prever atrasos no trânsito em tempo real, usando apenas os padrões de deslocamento dos motoristas conectados. Para amenizar as preocupações, o Google implementou mudanças significativas. Agora, os usuários podem desativar o histórico de localização, apagar trajetos antigos e até solicitar o borramento de suas casas no Street View. Além disso, certas localizações sensíveis, como clínicas de aborto e abrigos para vítimas de violência doméstica, são automaticamente apagadas do histórico de localização. Um movimento que reforça a preocupação com a privacidade. E em dezembro de 2024, uma grande virada. O Google deixou de armazenar os dados de localização na nuvem e passou a mantê-los diretamente nos dispositivos dos usuários. Isso dificulta o acesso a essas informações por terceiros, incluindo governos e autoridades. Mas, apesar dessas medidas, a coleta de dados ainda é o pilar que sustenta o Google Maps. E, paradoxalmente, essa coleta massiva também é o que permite que o app salve vidas. Em um piscar de olhos, o Maps pode alertar motoristas sobre estradas alagadas, pontes interditadas e mudanças repentinas no tráfego. Tudo baseado nas informações que ele absorve dos próprios usuários. Mas nem sempre a tecnologia acerta. Em 2022, um erro trágico expôs a vulnerabilidade da dependência excessiva no Google Maps. Quando o algoritmo falha Parecia uma noite comum na Carolina do Norte. Um homem seguia as direções do Google Maps quando, de repente, o inesperado aconteceu. Seu carro despencou de uma ponte que havia desabado dois anos antes. A família processou o Google, alegando que a empresa tinha sido avisada do perigo, mas nunca corrigiu a rota no aplicativo. Um erro fatal. Essa tragédia levantou um alerta global. O que acontece quando confiamos demais na tecnologia? E o Google não é o único a enfrentar desafios. Em cidades caóticas como Jakarta, aplicativos de transporte como o Grab, começaram a desenvolver seus próprios mapas porque os motoristas se queixavam de erros recorrentes no Google Maps. A questão é simples. Mapear o mundo inteiro é um desafio colossal. E em muitos lugares, os dados simplesmente não são atualizados com rapidez suficiente. Mas agora a inteligência artificial pode mudar esse jogo. Novas câmeras menores, mais acessíveis e combinadas com sistemas autônomos poderão mapear áreas esquecidas e criar um Google Maps mais preciso do que nunca. E enquanto algumas empresas ainda tentam alcançar o nível do Google Maps, uma coisa é certa. O domínio do Google sobre a navegação digital não aconteceu por acaso. Foi uma construção meticulosa, baseada em inovação constante e na capacidade de enxergar o futuro antes dos concorrentes. E isso nos leva à questão final. Como o Google transforma essa gigantesca operação em um negócio bilionário? Um negócio bilionário por trás dos mapas. O Google Maps pode parecer um serviço gratuito, mas nos bastidores ele é uma máquina de fazer dinheiro. E tudo gira em torno de uma única palavra. Publicidade. A cada pesquisa, a cada rota traçada, o Google sabe exatamente o que o usuário precisa naquele momento. Está procurando um restaurante, um hotel, um posto de gasolina? Empresas pagam fortunas para aparecerem no topo dessas buscas. E essa estratégia funciona. Estimativas apontam que só em 2023, o Maps gerou 11 bilhões de dólares em receita. Um salto gigantesco comparado aos 2,95 bilhões de dólares em 1019. Mas a publicidade não é a única fonte de lucro. O Google também vende seus dados para empresas de logística, transporte e até planejamento urbano. Exemplo. Empresas solares podem pagar pelo acesso ao banco de imagens de telhados do Maps, obtendo informações detalhadas sobre inclinação, sombra e posição de milhões de casas ao redor do mundo. Outra mina de ouro, a Google Maps Platform, usada por gigantes como Uber, Dominos e Wayfair, para integrar os mapas em seus próprios aplicativos. Em 2019, o Uber pagou 58 milhões de dólares ao Google, apenas para utilizar essa tecnologia. E o plano de dominação do Google Maps não para por aí. O serviço está agora no centro da estratégia de carros autônomos e inteligência artificial. Fabricantes como Volvo, Honda, GM e Ford já incorporaram o Google Maps diretamente em seus painéis de navegação, garantindo atualizações de tráfego em tempo real e melhorando a experiência dos motoristas. Mas a jogada mais ousada vem com a Waymo, a empresa de carros autônomos da Alphabet. Hoje, quem estiver em Phoenix pode simplesmente chamar um táxi sem motorista pelo próprio Google Maps. No futuro, a ideia é que os próprios carros autônomos passem a mapear o mundo, atualizando rotas, registrando novas ruas e fornecendo dados ainda mais precisos. A grande pergunta é, chegaremos a um ponto onde o Google Maps será totalmente autônomo, sem depender de humanos para atualizar informações? A resposta ainda não está clara, mas uma coisa é certa. O Google não criou apenas um mapa digital. Criou a principal ferramenta de navegação do planeta e uma das mais valiosas do mercado de tecnologia. O que começou com um vídeo caseiro gravado por Larry Page há 20 anos, se transformou na espinha dorsal da mobilidade moderna. E com a evolução da inteligência artificial, realidade aumentada e veículos autônomos, o Google Maps está apenas começando sua jornada rumo ao futuro.